Para retirada do farol vai sacar esse parafuso e esse outro aqui na parte de cima, depois estirado o freezer de baixo e mais um parafuso que fica escondido nessa parte lá, naquele ponto. Três parafusos e aí o farol está pronto para ser removido. Caso alguém tenha curiosidade, esse é o farol da Kiron, farol lá do esquerdo. Vou mostrar para vocês aqui atrás os pontos de regulagem do farol, deixa eu apoiar melhor aqui. A regulagem do facho de luz é feita nesses parafusos, nesse parafuso e nesse aqui para o farol baixo e nesse outro aqui, nesse ponto e nesse para o farol alto. Essa tampa aqui é a que você remove para fazer a troca da lâmpada quando está queimada. Ela é fixa aqui com três pontos sob pressão e aí você consegue ter acesso à lâmpada. Bastante tirar esse gatilhozinho aqui de metal, aí a lâmpada sai por completo. A mesma coisa desse lado. E aqui é a lâmpada do pisca. O chicote central conecta por aqui. Tem essas duas, esses dois é uma espécie de suspiro aqui de borracha que eu sinceramente não sei o que é. Vou tentar descobrir com os colegas depois, mas tem dois, uma espécie de suspiro de borracha. Não tem nada de fio nele, é só uma volta emborrachada. Ok? Vou tentar mostrar para vocês aqui como é que retira o para-choque, quais os parafusos que são necessários tirar para sacar o para-choque daqui irem fora. A claridade aqui não está ajudando muito, mas vamos lá. São os seis parafusos emborrachados que tem aqui na parte de cima. Esse parafuso, esse e esse parafuso aqui que prende embaixo do farol, para isso tem que sacar o farol previamente. Existem mais quatro ou cinco parafusos que prendem a parte plástica aqui da lameira do pneu. E tem mais dois parafusos chave 12 que vai aqui embaixo no suporte plástico do para-choque nessa parte de baixo aqui. Feito isso aí é possível só puxar o para-choque agora que ele sai. Vou tentar mostrar para vocês a frente da Kiro, a parte mecânica, embora muito suja. A primeira constatação que eu tive aqui é que esse carro aparentemente nunca foi batido, porque as longarinas que fazem parte da estrutura metálica do carro estão inteiras, sem sinal de reforma. Tem alguns sinais de pintura, mas tudo indica que foi o para-choque. O dono anterior deve ter reformado o para-choque sem tirar ele fora. Aqui é o famoso radiador do intercooler. Ele vem da turbina nessa parte aqui, circula por aqui para resfriar o ar do turbo e sai por aqui em direção à borboleta. O de lá de trás é o radiador normal. Aqui embaixo as duas ventoinhas, salvo engano, são do refrigerador do ar condicionado, que é um outro radiadorzinho que tem aqui atrás. Uma curiosidade, essa tubulação que vem aqui, dá meia volta e retorna, vai para lá. Essa tubulação é do óleo da direção hidráulica. Então a engenharia colocou ele aqui provavelmente para dar uma resfriada no óleo também da direção hidráulica. Ok? Por dentro do para-choque, essa estrutura aqui, ela comporta o farol de milha. Para mim é um erro de projeto isso aqui, porque toda vez que você precisar mexer no farol de milha, você tem que sacar o para-choque todo fora. Não é possível, por baixo aqui, tirar esses parafusos, principalmente esses dois aqui. Só a lâmpada mesmo, a H11, que é possível trocar por baixo do carro. Mas se precisar mexer no farol de milha, você tem que sacar o para-choque fora. Então para mim isso é um erro de projeto. Mas, vamos lá!